Se A for a proposição, todos os policiais são honestos, então a proposição negação de A estará iniciada corretamente por nenhum policial é honesto? De cara, já percebemos que esse item está errado. Aqui eu não vou nem trocar ideia. Por quê, pessoal? Vamos lá. Para negar o todo, utilizamos uma regrinha. É o PEA, mas não. O que significa o PEA, mas não? Vamos lá. É que a negação do todo, eu posso negar o todo de três maneiras. Eu posso usar o P de pelo menos, eu posso usar o E de existe ou posso usar o algum. Então, a negação dessa proposição, todos os policiais são honestos, poderia ser feita da seguinte forma. Tem três maneiras. Pelo menos, pelo menos, um policial. Opa, deixa eu melhorar aqui. Senão vai confundir. Pelo menos, um policial. Não é honesto. Ou, é o PEA, mas não. Então, aqui eu apliquei a regrinha. É o PEA, mas não. Legal? Essa é a regrinha. Para negar o todo, é o PEA, mas não. Então, se ele usar o nenhum, para tudo. Não perde tempo na questão. Não fica ali de que li, que li, corococó. Por que de cara eu já vi que está errado? Porque ele usou o nenhum. E para negar o todo, usamos o PEA. O PEA, mas não. Legal? Beleza? Então, a primeira questão, ela está errada. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso, utilizando o método MPP para gabaritar. Estamos juntos para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá! Tchau! Tchau!